Uber Drive estamos preparando sua conta essa mensagem está aparecendo para você aqui no rodapé e você não sabe o motivo e quando vão liberar sua conta para você poder estar trabalhando aí na plataforma tanto com as entregas ou transporte de passageiros então fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar aqui o que acontece por trás dessa mensagem ok que a Uber ela disponibiliza aqui no seu rodapé aqui do seu aplicativo tá bom mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir para você que não é inscrito no canal já escreva embaixo no canal ativa o sininho e deixa o like todos os dias tem novidade aqui no canal então não fica de fora beleza eu vou deixar na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega com esses links a sua aprovação é rápida prática e garantida então não perde tempo corre lá se cadastre e comece a trabalhar semana ainda valeu e outra coisa pessoal não trabalhe com aplicativo só tenha outros aplicativos para ampliar aí a sua fonte de renda beleza beleza que tá acontecendo aqui galera eu tô com alguns comentários aqui no vídeo que eu fiz sobre a plataforma da Uber né referente aí o vamos te informar quando puder fazer viagem tá então foi esse vídeo que eu publiquei aí algum tempo e o pessoal comentou aqui tá eu quero agradecer aí os comentários tanto do Vinícius como do Leandro Marques e do Marco Aurélio obrigado aí pelo comentário de vocês ok eu vou estar respondendo aqui a pergunta de vocês aí o Vinícius ele colocou aqui em cima ele colocou cara tem gente que tá assim a mais de um ano e eu mesmo faz seis meses como gota a Uber tá preparando a minha conta já entrei no suporte várias vezes e nada resolveu ver seus vídeos a mais cinco meses e nenhum dá uma solução não tô criticando só dizendo que o problema não é que a Uber tá preparando a conta pois não está apenas não funciona tá então eu vou responder aqui a pergunta do Vinícius Vinícius é o seguinte cara a Uber ela tem lá né a o controle de entregadores e motoristas ali na determinada região uma determinada região tá então se você mora numa determinada região eles tem um controle ali da quantidade de motorista que eles vão aprovar né para trabalhar naquela naquela região com base na onde você mora tá então você coloca lá o seu endereço então esse baseio no seu endereço ali na região onde você mora beleza então é bem complexo a gente falar assim que a Uber tá preparando que você tá numa fila e que eles vão aprovar sua conta porque vai depender de várias variáveis tá e uma dessas variáveis é a quantidade de motoristas ou entregadores aí na sua região com base é no endereço que você colocou lá que você informou que você mora tá então não depende só da Uber depende da demanda tá de entrega ou então de passageiros e de motoristas ou entregadores aí na sua região então são várias variáveis que implica aí na aprovação ou não da sua não é nem aprovação é liberação né porque a sua conta ela já não está aprovada eles só estão esperando algo tipo demanda aumentar né ou demanda de passageiros ou então de entregas tá ou então é a demanda de motoristas cair ou seja motorista sendo bloqueados tá motorista foram bloqueados ou entregadores que foram bloqueados eles sempre liberam uma conta nova para suprir aquele motorista ou entregador foi bloqueado então são várias variáveis ok que implicam aí na liberação da sua conta por isso que eles colocam lá estamos preparando sua conta ok então leve nesse sentido fique de olho que uma hora ou outra eles vão liberar sua conta tá bom é qual é a dica que eu dou aqui pra você é não ficar dependendo só disso se cadastro em outras plataformas não existe só a Uber temos aí a 99 tem em drive tem a rap tem o ifood tá tem vários outros aplicativos que você pode se cadastrar ok e pode ter aprovação mais rápida do que a da Uber tá então não fique dependente de uma plataforma só inclusive eu deixo aí na descrição o link ok onde eu deixo lá várias plataformas que nós recomendamos só aqui no canal para você se cadastrar tá então a gente deixa o nosso link lá de indicação aqui do canal com o link de indicação do canal a sua aprovação é muito mais rápida nessas plataformas outra pergunta quando você se cadastrou na plataforma da Uber que você está enfrentando esse problema você entrou com alguma indicação então eu sempre falo para o pessoal pessoal se cadastre com a indicação pode pode não ser aqui do canal que seja de um amigo seu mas entre com uma indicação com link de indicação então um código de indicação isso faz com que sua conta seja aprovada muito mais rápido tá ela não passe lá por todos os critérios de segurança lá da plataforma ok então fica aí a dica tá bom quero mandar um abraço aí para o Vinicius obrigado pelo comentário e o Leandro colocou aqui ó Leandro Marques ele colocou e aí irmão aprovou mandar um abraço aí para o Leandro obrigado pelo comentário e aqui embaixo o Marco Aurélio ele comentou aqui também sobre esse problema que está acontecendo lá na conta dele tá então mandar um abraço aí para o Marco Aurélio obrigado pelo comentário ele colocou aqui ó minha minha conta está assim a mais de um ano esse vídeo aí tem nada a ver com a realidade a Uber não está preparando nada tá tá preparando a mais de um ano cara infelizmente sim tá existem não só na Uber como na na Rappi no iFood existem entregadores motoristas que estão aguardando a anos tem motorista aguardando a meses ou entregadores aguardando a meses tá porque é que eu falei para o Vinicius lá em cima depende da demanda da sua região tá não é só a demanda de entregador ou motorista é demanda de entrega ou passageiro então se não tem muito passageiro não tem motivo para a plataforma liberar novos motoristas não vai encher a rua de motorista para pouco passageiro tá então assim não tem porque você tem a sua conta liberada agora e você ir para a rua ficar lá olhando para o nada e não tocar nenhum pedido de entrega ou de viagem então eles têm um controle de quantos motoristas têm ok para atender uma demanda de passageiros ali na região que você se cadastrou que no caso eles levam como referência a sua residência então para você se cadastrar na plataforma você coloca um CEP você coloca o estado um bairro enfim tá dependendo da plataforma que você se cadastrar você coloca lá o endereço onde você reside e é com base nesse endereço que eles vão mapear ali a região e saber se tem demanda para você ou não ok então não tem por que eles liberar a sua conta se não tem demanda então qualquer minha dica mesmo que eu dei para o Vinícius lá em cima se cadastra em outros aplicativos busque outras fontes de renda tá não dependa só da Uber vez ou outra de uma olhada lá para ver sua conta foi liberada aliás quando sua conta é liberada estimando uma mensagem no aplicativo no seu e-mail e por sms tá então fica tranquilo quando eles liberar sua conta você vai receber a mensagem no seu aparelho celular e outra coisa mantenha sempre a sua conta atualizada tá com seus dados cadastrais atualizados para você ser notificado aí quando sua conta for liberar tá bom então fica a dica aí para o Marco Aurélio o link de indicação de outros aplicativos eu vou deixar aí na descrição tá é só entrar lá se cadastrar com a indicação aqui do canal que a sua aprovação pode acontecer mais rápido tá não vou garantir para você que é garantido vai depender da a demanda também da sua região ok mas você vai ter ali um diferencial para aprovar sua conta utilizando o link de indicação o código de indicação que não seja o código de indicação do canal pode ser de um amigo seu mas se você for se cadastrar em outras plataformas se cadastre com a indicação de alguém se você não tiver indicação de ninguém pode utilizar a indicação do canal tá bom eu quero mandar um abraço aí para o Marco para o Leandro e para o Vinícius e o pessoalzinho que tiver dúvida crítica sugestão elogio deixa aí nos comentários que o seu comentário pode se transformar no vídeo aqui para o canal tá bom forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui